Se tem uma coisa que já vim se falando há um tempo e que deixou muita gente ansiosa é sobre a MyLeague ou Miniliga E finalmente ela está disponível no iFootball 2024 Mobile Vem comigo porque hoje vou te passar todos os detalhes, vamos ver se tem rebaixamento, se tem acesso Vamos ver como deixar a MyLeague mais realista Vem comigo e vamos detalhar a fundo esse novo evento que chegou muito top Então vem comigo Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática Com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPi ou Mercado Pago Clique em apenas o link que estará disponível na descrição Todos os grupos terão as mesmas contas postadas Por favor não entrem mais de um E não esquece, está gostando do iFootball 2024 Mobile? Gostou dessa atualização? Quer receber mais vídeos como esse? Cara, deixa aquele like monstro que ajuda muito aqui no meu trabalho E outra, cara, seja muito bem-vindo como inscrito, beleza? Primeiro de tudo, como funciona esse novo evento? Que tem o nome de Miniliga Como o nome já diz, Miniliga é pontos corridos Então você pega qualquer equipe e vai jogar uma competição de pontos corridos, não é mata-mata Então você vem aqui em configurações, você vai alterar e você pode pegar qualquer liga Sim, vamos aqui na América do Sul, vamos em Série B Não está atualizada, claro, o Brasileirão terminou ontem, na data que eu estou gravando E aqui você pode pegar qualquer uma dessas equipes Vou pegar aqui o Ituan, vamos começar E aqui temos o início da competição Você pode vir aqui em desafios E aqui a Konami vai começar a te dar alguns desafios que você tem que cumprir Para você ganhar esses pontos De acordo com o que você for cumprindo, você vai ganhando mais pontos E já que a gente chega, um detalhe importante Que é o que você pode fazer com esses pontos da Miniliga Mas antes, uma coisa Tem acesso? Você pode entrar aqui em tabela e você pode ver toda a competição Além disso, você pode vir aqui em mais informações Você pode ver saldo de gol, os gols que você fez, os gols que você sofreu E uma coisa interessante, tem rebaixamento Claro, você já está na Série B Mas tem acesso Ah, terminou a competição e terminei aqui com o Ituan não entre os três Você vai para a Série A Sim, tem rebaixamento e tem acesso Vamos voltar aqui, vamos ver aqui as regras Aqui no segundo tópico Os três primeiros e os três últimos times da tabela Serão, respectivamente, promovido e rebaixado Assim que todas as partidas do calendário forem disputadas Sim, tem rebaixamento e tem acesso Bem interessante Você pega o time ali da Série B de algum campeonato E você pode subir com ele a primeira divisão Isso é bem interessante Outra coisa Você está vendo que eu estou ali com 10 mil pontos Isso Esses pontos você pode usar em troca de pontos Você vem aqui em itens E você pode adicionar esses itens ao seu time Como adicionar condição boa Seu time vem todo em uma condição boa Mas você vai gastar 3 mil pontos Se você quiser um time Você vai jogar ali um clássico Precisa da vitória Quer um time na condição excelente Você pode adicionar um bilhete Que vai durar uma partida E você vai gastar 5 mil pontos Beleza? Além disso Você pode adicionar passe rasteira Você pode adicionar dedicação defensiva Isso vai de acordo com o que você tem em mente Na hora da partida Mas lembrando Você vai ter que gastar também Se você quiser dedicação defensiva 99 Aceleração Cara, você vai ter que gastar Então você tem que administrar ali seus itens Também Você pode contratar jogadores E aqui vai uma coisa bem interessante Você vai contratar os jogadores da sua equipe Sim Ituan Está todos disponíveis aqui Além disso Você pode contratar Alguns desses jogadores destaques Que a Konami disponibilizou É Você pode contratar Mas seria bem mais interessante Se você pegar todos os jogadores do time Assim fica mais realista E como que você consegue esses itens? Ah, está vendo aqui Cada um vale ali 800, 900 Bem interessante, né? Então você pode vir aqui E de acordo com o nível que você for jogar Você vai ganhando mais pontos Está vendo aqui, ó Se você jogar no modo lenda Você vai ganhar 1.820 Uma partida que você jogar no modo lenda Você já vai ganhar ali 1.800 Quanto maior o nível que você jogar Mais pontos você vai ganhar Isso é interessante porque Quanto mais pontos você tiver Mais você consegue apelar nisso daqui, ó Que é comprando as habilidades Mano, esses itens aqui são bem interessantes E vai te ajudar na sua equipe Quanto maior o nível que você jogar Mais você vai conseguir, beleza? Outra coisa que você precisa ficar atento Apesar de ser um modo offline Você tem que jogar com internet Se você, por acaso, fechar seu wayfutebol Vai contar como derrota Então, seu saldo Quer dizer, o jogo que você estava jogando A partida que você estava jogando Vai contar como derrota E isso vai ser ruim lá para o seu ranking Então, cara, toda vez que você for jogar Joga com conexão Para você não perder a partida Beleza? Aqui você pode ver todas as regras da Miniliga Beleza? Então é isso Vamos fechar É isso Espero que você tenha gostado Acho que eu detalhei tudo aqui Sobre a nova My League O novo evento da Konami Espero que você tenha gostado Cara, minha tabela aí, ó Tô aí Tô lá embaixo porque eu não joguei nenhuma partida Você pode vir aqui, ó Tudo certinho E aí, já tá jogando? Vai jogar? Fala aqui nos comentários Como é que tá seu progresso aqui na tabela Ou na Miniliga, né? É isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou, não esquece Deixa aqui o like, mostra Inscreva-se no canal E seja muito bem-vindo Beleza? É isso Fui!